Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui, as portas de uma igreja aqui no bairro em Karen. Esse bairro é considerado o bairro onde João Batista nasceu. E uma experiência muito interessante que ele nos deixou é que ele foi preparado durante 30 anos no deserto para apenas durante um ano anunciar o Salvador. Você é a voz que clama no deserto. Ele apenas apontou o Salvador, ele apenas foi como se fosse um anunciador. Olha, Jesus está aí, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E todos foram seguir o Senhor Jesus. Então que eu e você possamos aprender isso diretamente aqui do bairro em Karen, aqui em Jerusalém. Eu quero deixar o meu abraço a todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe.